Tem umas criaturas estranhas ali dentro, que isso? Bob Esposito, que hora você sai? Daqui a pouco, Patrick. A gente vai caçar água-viva. Vamos! Velho, você está preparado para a nova missão? Eu e o Nosgo passamos a noite toda treinando. Você só ficou dormindo, você nem se preparou. Mas eu preparo dormindo, Tandirna. Quando eu durmo é o momento de brilhar. É, é? Você acha isso certo? Não. Eu já tenho um encontro com a Kanao. Ele já tem um encontro com a Oi. Você fica aí moscando, aí você não tem encontro com ninguém. Eu tenho com a Nezuko. Eu vou bater esse cara. Dá na cara dele. Eu vou te bater? Já falei para você sair de perto da minha irmã? Zênix, você tem que treinar, você tem que se esforçar mais. Você só tem uma respiração, cara. Você só fica com essa respiração do gado. Porra! Oi, senhorita Shinobu. Que mocha, Shinobu. Ela corre diferente, né? Ela me lembra Kanao. Ai, só dá de ter Kanao. Mas aí, você fica nesse linga linga. Irmã! Nezuko! Nezuko, eu estou treinando uma nova respiração. Quer ver? Você quer comer pão? Você tem uma faca para passar manteiga? Nezuko, calma. Fala devagar, eu não estou te entendendo. Devagar. Você foi comer o pão? Eu não quero comer pão. Ai, que isso? Oh. O que aconteceu, Inuso? Cadê eles? Cadê eles, Zureta? Ela levou o pão embora, nem para deixar o pãozinho para a gente comer. Então, tu morreu de fome aqui, velho. Nezuko, que lugar é esse? Navio? Foi o seu pão que fez isso? Por que você não falou que o seu pão fazia isso antes? Você colocou salada? Que que é isso? Quem é você? Eu sou o capitão desse navio. Sabe o que você está me lembrando? World of Warships! Você sabe o que é World of Warships? World of Warships é um jogo de guerra naval, Nezuko. E sabe o melhor de tudo isso, capitão? O que? É que ele é totalmente de graça, gratuito. Totalmente gratuito, de graça. Gratuito? De graça, gratuito. E para PC? Você que está aí no seu PC, você pode jogar gratuitamente World of Warships. O jogo possui mais de 400 navios de guerra. Guerra, guerra. Exatamente. Navios detalhados, navios realistas e com grandes inspirações na história. Mais de 44 milhões de jogadores estão em World of Warships. E também, Nezuko, tem diversas classes de navios. Tem contra-torpedeiros, tem encuraçados, cruzadores, portas-aviões e até submarino. Aquele que faz assim, ó. E mais de 40 mapas diferentes para você batalhar. Você tem também customizações, upgrades e diversas nacionalidades de navios, incluindo brasileiro. Como, por exemplo, o Almirante Abreu e o Jurua. Em cada navio, você precisa de um comandante para batalhar. E você também tem uma variedade enorme deles para escolher a customização de habilidades. Nezuko, além de tudo isso, temos efeitos climáticos, missões e eventos novos frequentemente. Só para você ter uma ideia... Exatamente. O Godzilla e o King Kong já fez parte disso. Uma coisa que vocês não podem perder é que dezembro em World of Warships é um mês de muitos eventos. A Nezuko já está animado. Porque não é só eventos, mas também atividades, brindes no World of Warships. Então fiquem ligados e aproveitem o jogo que vocês irão curtir muito. O link está aí na descrição. E não é só isso. Para quem se registrar no link da descrição e utilizar o código ESTRONDO vai ganhar o navio de guerra brasileiro Almirante Abreu com camuflagem permanente da Ordem e Progresso. 20 camuflagens do Brasil para customizar os seus outros navios. 500 dobrões, 3 dias de conta prêmio, mais 1 milhão de crédito. O código só é válido para novos registros. Então Nezuko, não perca e baixe o link que está aí na descrição de World of Warships. Tá bom Nezuko. E agora, para onde esse pão vai levar a gente? Eu tenho que encostar nele? Vai. Nossa, que lugar é esse? A gente está embaixo da água. E como é que eu estou respirando embaixo da água? Por causa do pão? Que lugar é esse? Tem umas criaturas estranhas ali dentro. Que isso? Bob Esposa, de que hora você sai? Daqui a pouco, Patrick. A gente vai caçar água-viva. Vamos! Você não riu assim para mim. O que vocês são? Que lugar é esse? Onde que a gente está Nezuko? Você trouxe a gente? É uma hamburgueria? Esse é o Zerí Cascudo. É o melhor lanchonete de todo fundo do ar. Que tipo de espécie vocês são? Eu sou uma esponja. Eu sou uma estrela. A gente está no fundo do mar. Ele é uma esponja marinha. Ele é uma estrela marinha. E que treco é aquilo ali que parece que tem um pinto na cara? Ah, ótimo. Mais um cliente desrespeitoso. Eu não mereço isso. Não, não dá para entrar na fórmula. Gente, vocês querem atender a gente? Eu estou cheio da fome, velho. Vai, Bob Esposa! O que nós temos para pedir? Hambúrguer de siri. É feito de siri? Esse é segredo. Então, você está me dizendo que existe uma fórmula secreta e o nome está na fórmula secreta. Isso. E aí? Vão querer o quê? Ah, me vê um desse hambúrguer de siri. Eu vou buscar. Eu já falei que você não trabalha aqui. Um minuto. Eu gostaria de dois hambúrguer de siri. Dois. Dois. Oh, Bob Esponja. É Bob... Como que é o seu nome? Bob Esponja. Tem como você fazer para a viagem, hein? Que a gente está com pressa aí. Porque eu não sei nem onde eu estou. O que aconteceu? Está tudo bem? Está meu torzinho aí. Está meu tor... Esse cara não passou nada, velho. Oh, me traz para a viagem o lanche, por favor. Eu quero ir embora. Eu estou com pressa. Tchau. Mas demora um pouquinho. Eu não quero ficar aqui. Vocês são esquisitos. Nesco, vamos embora daqui, Nesco. Você quer comer? Vocês querem caçar água viva? Não. Tchau. Tchau, Nesco. Nesco, tira a gente daqui. Pelo amor de Deus, Nesco. Que porra de lugar é esse que você trouxe a gente? Vamos sair daqui. Vai, vamos sair daqui. Pelo amor de Deus. Eita. Nesco, mais um lugar estranho. Nesco, como é que funciona isso aí? É pela sua mente? Sua mente está um pouco perturbada, né? Olha os trecos que a gente vê. Quer interagir? Vamos ver, a gente está explorando. Vamos ver mundos novos. Alô! Oi! Caralho, está na boca. Caralho, o cachorro, fala. E aí, qual foi, meu irmão? Sei. O Jake está meio ofensivo. Dá a patinha. Dá a patinha do teu... Eu não posso falar essas coisas mais. Esse é o Jake, é o meu amigo. Ele não é seu cachorro? Não. Você está bem, amigo? Eu não estou, não. Vocês têm um videogame! É o Bimo. Eu sou o Bimo. Não aperta nele, ele não gosta. Por que que tudo fala? Por que que, Vanessa, por que que você traz a gente para esse lugar esquisito? Olha essa porra, o cachorro fala, tem até bigode. Vou dar três socos nela, véi. Jake, mostra para ela os seus brinquedos. Que brinquedo que você quer mostrar para minha irmã? Eu, Jake, me mostro umas coisas da hora. Ele tem um... Também. E tem as farinhas dele que é muito boa, ele falou. Aí a gente consegue ver tudo mágico. Por que que servem esses negócios? É para você comer. Posso experimentar? Pode. Vai aí, meu bom. Que isso? Que que é isso? Eu fiquei pequeno. Você está com um probleminha. Olha isso. Meu Deus, que coisa horrível era aquela. Está tocando musiquinha. Mas no meu joguinho, quando come fogo nosso, fica grande. Eu não entendo o que você fala. Posso pegar esse pão? Deixa eu pegar o pão. A gente está com fome, a gente não trouxe comida. O Jake, porque seu, ele é burro. Aí, deixa ele pegar o pão. Dá o pão aí, seu otário. O seu amigo está esquisito. Me dá o pão. Eles sumiram. Vamos tocar no pão também. Que lugar é esse aqui? Olá. Ah, cheguei o papel. Moro, quem é essas crianças do caralho? Calma, eu posso explicar. Eu e minha irmã está viajando no multiverso. Pelo um pão. Moro, mata eles. Não, que mata. Não, não, pera, pera. A gente pode explicar. É um portal multiverso. Você parece um cientista. Você deve saber. É multiverso. Rick, acho que a gente tem que roubar dele. Não. Me dá isso aqui. Me dá isso aqui. Ninguém vai roubar nada, não. Sai de perto. É para salvar o mundo. Moro, dá uma na cabeça dele. Que vai salvar a humanidade. Tá bom. Não, não. Moleque do cara. Moleque do caralho. Eu vou dar pum. Rick, me ajuda. Sai daqui. É assim mesmo. Você tem que morrer para salvar. Ué, quem são vocês? Eu sou um físico nuclear. É? Eu acho que eu sou. É, um desses irmãos estranhos que o outro mesmo. O que você está trazendo a gente? Olha esses traços. Tudo errado. Bugado. É um velho pedófilo com uma criança. Que isso? É, é. Essa aqui é sua irmã, sua irmã. Sai de perto dela. Sai de perto dela. O que você está trazendo comigo? Por que minha roupa está trocando sozinho? O que vocês fizeram? Eu vou matar vocês, hein? É a magia da ciência. Meu palco te alimenta. Ow, 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 ow. Você não pode falar essas coisas aqui. Rick, é péssimo, Rick. Eu fico. O que vocês fizeram com minha irmã? Por que ela está com uma roupa de colegial agora? Vocês vieram de outro universo. A gente vem de outro mundo. Universo multiversal. De outras transições multiversais. Onde o espaço e o tempo se colidem. E tudo vira um multiverso. Onde tudo é eu, você. Talvez seja eu, mas não é. Então tudo parece que é. Mas não é nada do que parece. Lá tem um pântero que parece esse cara. É eu, mas é ele. Que é igual a ele. Foi sem querer. Vamos embora daqui rápido. Deixa eu tocar no pão. Vum. Uou. Mais um lugar esquisito. Que porra de lugar é? O que é esses negócios na minha tela? Olá. Tem alguém aí? Luiz, estou escutando vozes. Mario, quem será? Não sei. Mamma mia. Mama. Mama. Mario, olha-te. Que porra é essa, velho? Que que é aquilo? Que isso? Ele está rosando para mim. Rosa para ele mesmo. E o cavalo. Oh, calma lá. Calma lá. Quem são vocês? Eu sou Mario. E você? Eu sou o Luiz. E aquele cachorro? Luiz, meu irmão. É o Yoshi. Gente, que lugar é esse? Esse é o mundo. É um castelo. Eu vou entrar nesse castelo, hein? Nesco, que lugar é esse? Tem umas estrelinhas ali. Tem umas que salvar a princesa. Oh, peguei a estrela. Que lugar é esse, gente? Gente, que lugar incrível. Oh, Nesco, que lugar é esse que a gente está? De todos os mundos que a gente foi, esse é o melhor. Uau. Luiz, é o porão da princesa, Luiz. Você é Luiz, burro. Ele era o meu, Mario. Você esqueceu seu nome? Sim, é que somos irmãos. Somos irmão Mario. Sou Mario Mario. Ele, Luiz e Mario. Isso. Todos são Marios? Sim, Mario Bros. Até que vocês se parecem se engordar, isso aqui um pouquinho fica igual. Gente, mas que lugar fantástico que vocês aqui tem aqui. A gente está viajando por vários mundos e esse foi o menos estranho até agora. Ela não fala. Ela tem um pouco de boca, galera. É um problema. Não entendo essa palavra, não fala essa palavra. Vocês são family gremily? Sim. Vocês não falam a palavra? Não. E como é que vocês falam? Mamma mia. Vamos dançar, Mario. Vamos dançar. Nós somos encanadores. Vocês são encanadores? Somos. E por que vocês moram num castelo? Olha isso. Essa é a nossa casa. Temos que salvar a princesa. A princesa? Sim. Então vocês são quase eu que eu sempre tenho que salvar minha irmã. Sua irmã é a princesa? É minha princesinha. Tem que defender. Luigi. O que fazemos com princesas, Luigi? Joga ela no porão. Não. Você sai de perder minha irmã. Gente, faz esse relógio. O que é isso? Não lembro para onde temos que ir daqui. Você nunca passou dessa fase? Eu acho que não. Aqui, arriba, em cima. Não sei como falar em italiano. Eu estou chegando. Ah, eu vou subir. Nossa, quem é esse rapaz aqui? Tem muita foto dele. Ah, a princesa. Essa é a sua princesa? O rapaz está fazendo uma foto ali. Ué, o que vocês fizeram? Pula. É nosso trabalho. Deixa eu falar. Vocês têm que salvar o Bowser da princesa? Não, o contrário. Eu vou... Tem que salvar a princesa do Bowser. Isso. Deixa eu falar. Por que tem foto do Bowser e da princesa junto? Bona pergunta. Já parou para pensar que, na verdade, o Bowser está com a princesa e ela não quer ser salva? Luigi. Mama mia, Luigi. Mario. Não acredito. Mesmo. Mesmo. Pode contar até três, mas vai embora, hein? Um, dois, três. Ela ficou, Mario! Pega, pega, pega! E aí, é, 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 Legenda por Sônia Ruberti